Onde comprar seu ingresso para Jacuipense e Bahia pela Copa do Brasil? As entradas mais baratas custam R$ 40,00, valor de inteira. Os ingressos para a partida entre Jacuipense e Bahia, válida pela primeira fase da Copa do Brasil e que acontecerá nesta quarta-feira, já estão disponíveis para a compra. O jogo terá início às 21h30 de Brasília, e será realizado no estádio de Pituassu. Mesmo com o mando de campo pertencendo ao Leão do Cisal, as entradas estão à venda para ambas as torcidas. As vendas dos ingressos para a partida entre Jacuipense e Bahia, válida pela primeira fase da Copa do Brasil e que será realizada nesta quarta-feira, às 21h30, o horário de Brasília, no estádio de Pituassu, já foram iniciadas. Os ingressos podem ser adquiridos no balcão da Bora Tickets, localizado no segundo piso do shopping da Bahia, ou pela internet. Vale ressaltar que o ingresso de meia-entrada só está disponível no balcão da Bora Tickets mediante comprovação. O valor do ingresso de arquibancada é R$ 40,00, a inteira, e R$ 20,00, a meia-entrada. Já o setor das cadeiras está sendo comercializado por R$ 60,00 e R$ 30,00, inteira e meia-entrada, respectivamente. Nas duas primeiras fases do torneio, as partidas são disputadas em jogos únicos. Nessa primeira fase, as equipes com melhores posições no ranking nacional de clubes têm a vantagem de jogar pelo empate, mas somente na condição de visitantes. Este ano, a Copa do Brasil oferece uma premiação recorde, com aumento no valor das cotas em todas as fases, totalizando R$ 420 milhões distribuídos ao longo da competição. Nas duas primeiras fases, os 80 times são divididos em três grupos com valores de premiação diferentes, levando em consideração a distribuição das equipes nas quatro séries do Campeonato Brasileiro. Os times da Série A iniciam a competição com uma cota de R$ 1,4 milhão, e se passarem para a segunda fase, receberão mais R$ 1,7 milhão. Já os 16 clubes da Série B recebem R$ 1,25 milhão e podem ganhar mais R$ 1,4 milhão na segunda fase. O terceiro grupo é composto por 54 equipes, distribuídas entre as Série C, D e os que estão sem divisão nacional. Na primeira fase, cada uma recebe R$ 750 mil, e, em caso de avanço, ganham mais R$ 900 mil. A partir da terceira fase, quando entram os 12 clubes pré-classificados, o valor das cotas na Copa do Brasil se torna único, no valor de R$ 2,1 milhões. É a partir desse momento que a competição começa a ficar mais acirrada, com a entrada dos times de maior destaque do país. Quem será que vai levar a melhor na disputa pelo tão cobiçado título e pela premiação milionária? Gostaríamos de pedir um favor para vocês, se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de dar um like no vídeo e de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhum conteúdo novo que estamos preparando para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo!